Centro de Desenvolvimento Inclusivo Iatimor-Leste, o subcomunidade Labela discrimina emacirro condição de eficiência. Centro de Desenvolvimento Inclusivo Iatimor-Leste, a socialização emacirro condição de eficiência e a posto emaro município emaro, conaba tipo emacirro condição de eficiência. Território Executivo Centro de Desenvolvimento Inclusivo Iatimor-Leste, Martíno Guterres Russo, a comunidade de Moraes só condição normal, Labela discrimina emacirro condição de eficiência, ainda mata no seu lutão. A visão é que a consciência da comunidade Cira utiliza a terminologia de marcar digno, apropriado para a maldeficiência Cira, território condição de Moraes Cira. Além de darmos, a comunidade de Moraes Cira, a comunidade direita, território de deficiência, que é a parte do processo de desenvolvimento. Então, eu sou o município de Rádio, que eu sou o meu programa para o Gabinete de Serviço de Apoio e Sociedade Civil, Atu Retang, Tulum, suporte ao orçamento, rodo e beleza, ralo a atividade, socialização, e ao mesmo tempo, eu mostro a formação letra brail para os professores, e a atividade também é legal para a política e educação inclusiva em Nian. Administrador posto administrativo Ainaru, Zerim Manuel Magno, Loba, Tamba Belemai, alossosilização, informação da comunidade Ainaru, nebihou condição de eficiência física no ser o que está. Nessa autoridade do município Ainaru, Loba, diretor executivo do Centro de Desenvolvimento Inclusivo, que é a comunidade Ainaru, que é uma boa informação, que é uma situação em condição de eficiência, a comunidade Ainaru, que é um homenagem, que é uma coisa que queria muito querida para a comunidade e a sociedade, socializa para osнопáveis e que a comunidade, guinkania e respeita, respeita, a comunidade Ainaru, que é umanto que a organização, a condição física, é uma situação em que a gente tem deficiência, e umaama que é uma boa informação, A nossa socialização é pela primeira vez. A nossa comunidade é após a iniciativa Ainaro. A nossa administração aprecia e a vontade do centro. A nossa deficiência física é após a Ainaro. A nossa sociedade é após a iniciativa Ainaro. A nossa sociedade é após a iniciativa Ainaro. A nossa sociedade é após a iniciativa Ainaro.